O Ministério da Justiça Italiano confirmou a extradição de Henrique Pizzolatto, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e que foi condenado e julgado no esquema do Mensalão. O catarinense estará à disposição das autoridades brasileiras a partir do dia 15 deste mês e o governo terá então 20 dias para organizar o seu retorno ao país. Pizzolatto estava com a extradição marcada para o mês passado, mas um recurso que foi apresentado por seus advogados no Tribunal Administrativo Regional do Lazio, que fica na Itália, manteve então o processo suspenso. Ele foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, mas fugiu antes que fosse expedido o seu mandado de prisão.